Produto novo aqui no canal, hoje é dia de falar sobre o pré-treino V4 da Vita4. Eu testei esse produto aqui e quero passar um pouco das minhas impressões sobre ele aqui hoje. Meu nome é Paulo Henrique, eu trabalho na área de suplementação há mais de 10 anos e meu intuito aqui é te ajudar. Vamos lá, direto ao ponto, quem me segue aqui sabe que eu não fico enrolando. Eu gostei do pré-treino, tá? O efeito dele é bom. É um pré-treino que tem uma composição bem vasta, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas ele não é aquele tipo de pré-treino que vai te deixar ultra pilhado, não é a proposta dele. Se você quer um negócio pra ficar pilhadaço, ficar com aquela piniqueira da beta-alanina, não é esse produto aqui. O sabor dele, gostei pra caramba, tranquilo de tomar. Por mais que eu não ligue pra isso, mas o pessoal me pergunta muito, ah, o sabor, como é que é o sabor? Pré-treino saboroso, tranquilo de tomar. Essa versão aqui é de limão, eu achei super tranquilo. A composição dele aqui, eu vou colocar a tabelinha do lado. Ele contém vitamina B6, né, que é boa pra concentração. Tem vitamina B12, tem vitamina C, vitamina E, tem magnésio, tem o zinco, que é bom pra imunidade. E tem aqui 3 gramas de creatina. Então, se você faz uso de creatina, nos dias que você tomar esse pré-treino aqui, dependendo da dosagem diária que você usar, você pode até pausar a sua creatina e usar só a que tem o pré-treino aqui. Ele tem arginina, né, que ajuda na vasodilatação, na resistência. Tem L-carnitina, tem tirosina, ó, em uma dose boa, 600 miligramas. Tirosina é boa pra concentração também, cognição. Betalanina, que é o famoso suplemento aí que dá a coceira. Só que a betalanina dele é bem pouca, 300 miligramas. Então, provavelmente por isso que você não sente, né, aquela coceira quando você toma ele. Se você não gosta disso aí, seria uma vantagem aí pra você. Fenilanina e cafeína, 200 miligramas. Essa dosagem aqui, essa tabela, é pra duas medidas, tá? Duas colheres de medidas, que totaliza aí 10 gramas. Então, eu gostei bastante desse pré-treino. Ele tem uma composição bem inteligente, assim, ao meu ver. Não é, como eu falei no início do vídeo, pra quem quer ficar pilhadaço. Mas é um pré-treino que segura bem no treino, tá? E por outro lado, eu costumo falar isso nos vídeos de pré-treino. Isso aqui não é algo que boa parte das pessoas precise. Se você tá bem alimentado, tá tranquilo, não precisa tomar pré-treino. Isso aqui, às vezes, é quando você tá cansado, teve um dia mais desgastante, precisa de uma forcinha ali, meio que a mais, aí o pré-treino pode ser interessante. E o fato dele conter aqui 3 gramas de creatina, é bem legal também. No site da Vitafor, eu vi lá que fala que essa creatina é Criapuri. Mas aqui no potinho, não fala nada sobre isso, que essa creatina seja Criapuri, não. Mas lá no site eu vi, eu vou tentar achar e colocar aqui do lado. Ele vem também, é bem ilustrativo, ele vem com uma tabelinha aqui do lado, falando os benefícios, né, de tudo que vem nele. O benefício da cafeína, da creatina, o que que ela auxilia, a B6, a B12. Então, é bem didático aqui, pra quem não tem tanto conhecimento e quer saber. Ele fala sobre o zinco, o magnésio, tudo aqui, eu vou colocar do lado aqui também. Deixa eu mostrar aqui o medidor dele. O pessoal gosta de ver também. Esse é o tamanho do medidor dele. E a dose recomendada são dois medidores desse aqui. Então, se você tem sensibilidade à cafeína, você pode usar só um medidor. Um medidor aqui vai te render metade da potência, ou seja, 100 miligramas de cafeína, que já é uma dose boa pra boa parte das pessoas. Então, produto bom, recomendado. Não é um produto, como eu falei, pra ficar pilhadaço. Se você quer isso, esse não é o produto pra você. Mas eu acredito que a Vitafor já lançou esse pré-treino aqui, já pensando nisso, com uma proposta um pouco diferente. É isso aí. Obrigado por assistir o vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E até a próxima.